Do meu primeiro disco, que é inspirado em Goldidly e também é inspirado em Blues Antíacos também Claudio tá aqui também, Gil também, que já foi E esse cara aqui também é um dos meus artistas preferidos Vamos fazer Early To Marry E esse cara aqui também é um dos meus artistas E esse cara aqui é um dos meus artistas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.